Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti E conserva sua graça e te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que a bênção se derrame até mil gerações da família E teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações da família E teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações da família E teus filhos e os filhos dos teus filhos Tua presença te acompanhe Por de trás, por diante Teu lado e em ti É contigo, é por ti E de dia E de dia E de noite E de noite Tua entrada E saída E teu riso E teu choro É contigo, é por ti É contigo, é por ti É contigo, é contigo, é contigo É contigo, é contigo, é contigo Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que a bênção se derrame Até mil gerações A família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame Até mil gerações A família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Na presença te acompanhe Por de trás, por diante Do teu lado e em ti É contigo, é por ti E de dia e de noite Tua entrada e saída E teu riso, e teu choro É contigo, é por ti 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 Amém 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 Amém